Hoje eu vou te explicar as diferenças de cuidados que você tem que ter com uma faca de aço carbono e de aço inox. Aço carbono e aço inox são duas ligas de aço diferentes. Uma fica bem bonita e brilhante, ideal para você usar na sua cozinha. Ela vai dar pouco trabalho de manutenção, só que ela é muito menos resistente e durável do que o aço carbono. É por isso que no aço carbono eu uso nas minhas expedições, enquanto que o aço inox eu uso na minha cozinha. O cuidado que tem que ter é muito simples, é contra a oxidação. Essa é uma faca que aguenta porrada, é uma faca que aguenta ser amolada o tempo todo, é uma ferramenta trabalho maravilhosa, mas ela oxida com a água. O que você tem que fazer é, toda vez que for usar, seca ela bem antes de colocar ela na bainha. E eu recomendo não deixar sempre na bainha, porque querendo ou não, dependendo da umidade do lugar que você está, a bainha acaba ficando mais úmida e ela vai começar a oxidar. Não importa se seja aço carbono ou aço inox, a sua faca certamente é ESG, facas artesanais. Ah, meu nome é Ríger Rasmussen.